Dona Maria é a mãe do Cleiton. Hoje, ela é quem cuida do filho de 36 anos que sofreu um acidente grave de moto em abril desse ano. Ver uma pessoa que era saudável, trabalhando, agora ficar numa condição dessa, né, é muito difícil mesmo. E não teve ajuda de nada, ajuda de ninguém, né. Só nós mesmos arcando com as despesas, nós paga a cuidadora, compra as coisas, tudinho pra ele que ele precisa, né. É muito difícil. A gente vê a situação que ele se encontra agora, né, não é fácil. Cleiton voltava pra casa depois de um dia de trabalho, quando no cruzamento das avenidas Genésio de Lima Brito e Joaquim Figueiredo, no palneário Meia Ponte, foi atingido em cheio por um carro. Imagens de câmeras de segurança da época registraram o acidente. É possível ver que o carro tenta atravessar a avenida no momento errado e acaba atingindo o motociclista. Cleiton passou quase oito meses internado em estado grave no Hospital de Urgências de Goiânia. Só recebeu alta no começo do mês de dezembro. Mesmo voltando pra casa, hoje continua a luta pela vida. O rapaz não conseguiu se recuperar do acidente e agora vive em cima de uma cama em estado vegetativo. Sempre ele andava de moto, toda a vida. Desde de novo ele já começou a andar de moto, ele tinha moto, ele ia pro serviço de moto, voltava de moto. Ele tinha sofrido acidente uma vez, um carro bateu nele, ele caiu, quebrou o braço. Já tinha sofrido acidente uma vez, mas foi... Sim, foi grave porque quebrou o braço, mas comparando com agora, não foi nada grave, né. Dona Maria diz que o filho sempre foi ativo e bastante trabalhador. Cleiton trabalhava como eletricista antes do acidente. O motorista responsável pelo acidente segue vivendo a vida normalmente. E a mãe do eletricista diz que nunca recebeu um centavo de ajuda. Nunca deu nada, nada, nada. Nunca procurou saber o estado que ele se encontra, nada. Nunca ajudou com nada. O caso do Cleiton é mais um de muitos motociclistas que tem a vida mudada por causa de acidentes de moto. Somente no começo do mês de dezembro, três pessoas morreram em acidentes de moto na BR-153, o perímetro urbano entre Goiânia e a Aparecida de Goiânia. E esses não são casos isolados. Todos os meses são registrados acidentes fatais envolvendo motos, tanto na BR-153, quanto dentro da cidade. Consequência do aumento desse tipo de veículo, principalmente durante e após a pandemia. Hoje, a profissão de entregador por aplicativo está em alta. E cada vez mais pessoas estão trocando os carros pelas motos. Seja pela economia do combustível ou pela praticidade diante do trânsito caótico da Grande Goiânia. De acordo com o que aumenta o número de motos nas ruas, aumenta também o número de acidentes. Os hospitais estão lotados de vítimas de acidentes de motos, com lesões graves e até irreversíveis. Como é o caso do Clayton, que nós mostramos no começo dessa reportagem. Até um ditado popular que diz que para-choque de moto é a canela do motociclista. Isso pode até parecer engraçado, mas perde completamente a graça quando se visita um centro de reabilitação. Onde é possível encontrar centenas de histórias tristes que o principal enredo é o acidente de moto. Segundo o Corpo de Bombeiros, no ano passado, mais de 12 mil motociclistas se envolveram em acidentes entre motos e carros. Esse ano, o mês de dezembro ainda nem acabou e já tem mais de 12 mil e 600 acidentes. Leonardo Gondim é policial militar e um dos maiores nomes do país em pilotagem defensiva em motos. Hoje, ele é o responsável por treinar policiais de vários batalhões, como a Polícia Rodoviária Federal, Bombeiros, a Guarda Civil Metropolitana, dando cursos de pilotagem de motos. O Gondim diz que falta experiência e sobra imprudência de alguns motociclistas nas ruas da cidade. A gente observa muitos motociclistas utilizando aparelho celular aqui no sentido do painel da moto. E a motocicleta, por ser um veículo bem versátil, um veículo mais rápido, mais ágil, qualquer segundinho que você desvia o seu foco do trânsito pode significar uma queda, pode significar uma colisão. Então, o motociclista, ele perde esses segundos de atenção para o trânsito, para voltar aqui para o celular, pode significar sua integridade física ali sendo prejudicada em um acidente, uma queda. O instrutor diz ainda que muitos motociclistas acreditam ser bons pilotos, porque andam de moto há muito tempo e abusam do excesso de autoconfiança. Para ele, a pilotagem defensiva é o que pode evitar muitos acidentes. O que a gente observa muito hoje, por parte dos motociclistas em geral, é a falta de malícia e a falta de uma pilotagem defensiva. Ele entender que ele é a parte mais frágil no trânsito. Ele não entrar em brigas, vamos dizer assim, não entrar em concorrência de espaço com veículos maiores, porque quem vai ser o prejudicado é ele. Então, essa questão de veículos maiores, carretas, caminhões, ônibus, que são veículos que têm vários pontos cegos, que o condutor deste veículo não consegue visualizar o motociclista, ele tem que sair fora, ele tem que procurar andar longe destes veículos e não ficar próximo ali, né? Dando chance ao azar, como a gente diz, porque como são veículos altos, veículos pesados, o condutor não enxerga o motociclista muitas vezes. E muitas vezes o motociclista fica ali próximo a esse veículo, qualquer queda, qualquer coisa que ele sofrer, o risco de morte é grande, porque ele pode ir para debaixo desse veículo, o condutor nem vê, nem percebe que teve algo ali. Cursos assim já são feitos aqui na capital. A gente tem uma escola de pilotagem reconhecida pela Federação Goiana de Motociclismo, nós estamos com esse trabalho desde 2017, focado no trânsito, todos os exercícios, todo o nosso curso é focado para preparar o motociclista para o trânsito, nosso lema é não seja caça. Então, o motociclista tem que ter esse olhar defensivo, ofensivo e defensivo ao mesmo tempo. Ofensivo para caçar as situações de risco, antes delas acontecerem, ele tem um tempo de resposta adequado para se livrar dela, e defensivo para tomar as providências em cima da moto e livrar daquela situação, seja uma fechada, seja um óleo na pista, seja um buraco, qualquer coisa ali que ele vê que ele vai ter a sua integridade física colocada em risco. Então, tem que tomar as providências em cima da moto para sair daquelas situações. O instrutor mostra, na prática, algumas técnicas que o motociclista precisa saber no dia a dia nas ruas. Esse exercício que a gente vai fazer agora é um exercício de baixa velocidade, justamente para simular situações, por exemplo, corredores de trânsito, onde o motociclista tem que desviar dos retrovisores dos veículos ali, mudar de um corredor para o outro, trabalhar embreagem, freio, aceleração da motocicleta e equilíbrio da motocicleta em baixa velocidade. Então, vamos lá, esse aqui é o exercício de slalom, que a gente chama. E aqui a gente vai fazer um círculo, simulando uma rotatória, uma manobra que o motociclista tem que fazer ali de retorno, onde ele também tem que equilibrar a motocicleta, utilizando embreagem, freio e aceleração em conjunto. Então, ele pega o equilíbrio e o uso desses comandos em conjunto, tornando assim a pilotagem mais segura e mais eficiente. Até eu, que sou apaixonado em motos, me arrisquei em algumas manobras. Claro que não foi com a mesma agilidade do instrutor, mas até que não fui tão mal assim. Andar de moto requer mais do que apenas ter uma habilitação. É preciso entender que o motociclista sempre vai ser a parte mais frágil no trânsito. E isso independe dele estar certo ou errado.